E aí galera, boa tarde em mais um vídeo do canal AJRDA75 É mais um vídeo aí do canal, primeiro vídeo do ano, faz muito tempo aí que eu tô sem filmar pra vocês Porque eu tô trazendo aqui pra vocês essa conversa, porque eu tô um tempão aí sem andar de moto Não tenho motivos pra estar andando aí, por questões que eu não estou trabalhando, tô como autônomo Então não tem como sair de moto, eu saio mais de carro E tá em época de férias escolar também, eu não tenho muito rolê aí pra estar fazendo com a galera Eu não conheço muita gente pra fazer o rolê E eu acabei me afastando um pouco do canal Por que também? Porque eu também fiz vários vídeos, aí se vocês estão percebendo, fiz vários vídeos aí no canal Em questão do salão do automóvel 2018 Então eu tô postando aí, cada 15 dias, 10 dias Um filme, um vídeo aí do canal aí sobre os carros, né? Os carros super, super carros, né? Que são aqueles carros futurísticos E os super carros aí que tem aí no mercado, no mercado mundial aí Que vão apresentando no salão do automóvel, né? O salão quatro rodas aí Então eu tô postando de 10 a 15 dias os vídeos, entendeu? Então eu falei, como eu tô com muito vídeo pra subir Do assunto salão quatro rodas, né? Do salão do automóvel Então eu falei, vou dar um tempo com conteúdo aqui Que eu não tô tendo muito tempo pra fazer Então eu tenho muito vídeo pra subir ainda Eu acho que eu já subi uns 5, 6 vídeos no salão do automóvel Vou subir mais ainda Tenho mais de 30 vídeos pra fazer Subir, editar e subir no canal Tá? Porque o canal é sobre moto e sobre carro também, né? Inclusive eu postei um vídeo aí sobre um produto novo aí do canal Produto novo do canal, não Um produto novo que eu coloquei no sistema do ar-condicionado No meu carro Pra auxiliar aí Eu espero que vocês tenham curtido É lógico que nem todo mundo curte carro Alguns, muitos curtem só moto Mas o meu canal é focado nas duas situações Tanto carro como moto, né? Quem gosta de carro vai ter a oportunidade de ver os carros aí Eu posto também no canal No canal não Na página do canal, né? Do Facebook Quem me segue lá também vai tá vendo todos os vídeos Fotos Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Compartilhe o vídeo E... Bom ano novo pra vocês aí Porque eu não fiz nenhum vídeo de Natal Nem ano novo pra vocês E valeu E valeu Tchau 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 Tchau